Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre o assunto que está cada vez mais comum que é a alergia a esmalte. Já vou avisando que eu não sou médica, não sou dermatologista e as informações que eu colhi sobre esse assunto são informações com base em reportagens, artigos que eu li e também de pessoas que eu conheço que tem esse problema. Eu não tenho alergia a esmalte, mas como realmente é difícil de encontrar informações sobre esse assunto eu achei bem válido expor isso aqui no meu canal e explicar um pouquinho mais porque afinal de contas isso está cada vez mais frequente nas pessoas, né? Então assim, o que é essa alergia? É uma alergia de contato mesmo que quando passa o esmalte na unha esse contato, ele vai provocar reações no organismo de alergias a alguns componentes que contém na formulação dos esmaltes. O que que são os sintomas, né? Os sintomas de quem tem essa alergia são sintomas um pouco genéricos que até algumas vezes os médicos demoram para diagnosticar como alergia a esmalte e acabam tratando com corticóides e tratamentos mais genéricos para uma alergia assim, sabe? Uma coisa mais ampla como uma dermatite atópica, por exemplo. Então o que que acontece? As pessoas que têm essa alergia, elas têm muita coceira na pálpebra às vezes ela fica enrugadinha, ao redor da boca também pode acontecer esse vermelhidão e coceira e na unha, aqui onde fica a cutícula, pode descamar e também pode ficar com vermelhidão. Essa dermatite, ela pode ser descoberta com um exame, né? Um exame alérgico, onde lá no consultório o médico acaba aplicando na pele, faz o contato com essas substâncias, não só essas, mas outras outros tipos de alergia também, assim que se descobre e eles deixam ali para reagir, né? Deixam algum tempo na pele e o que reagir, então vai ser o diagnóstico da substância que se tem alergia. Normalmente, os componentes que causam alergia pelo esmalte é o formol, o tolueno e um produto chamado DBP. Esses produtos, eles vão ajudar o esmalte a fixar na unha, a dar mais brilho, a durar mais. Então, é por isso que eles acabam entupindo a fórmula do esmalte desses produtos. E até parando para pensar, assim, cada vez mais comum as crianças de 2, 3, 4 anos para cima quererem já começar a pintar unha porque a vaidade está muito grande e às vezes vão para a escola, os amiguinhos, as amiguinhas pintam e tal. Então, imagina passar esses produtos nas unhas das crianças. Ainda bem que as marcas começaram a fazer os esmaltes hipoalergênicos, que antigamente, eu não sei, uns 10 anos atrás, os esmaltes, eles eram bem caros. Hoje em dia, não. A gente já consegue encontrar esmaltes por 5 reais, 6, nessa faixa e dá para todo mundo usar. Esse esmalte que eu estou aqui, por exemplo, ele é hipoalergênico. Como eu falei, eu não tenho alergia, mas eu também acho que se dá para evitar de usar esses produtos químicos no nosso organismo, por que não fazer isso, né? Já que é um esmalte normal, ao meu ver, não perde em nada a qualidade, tudo para os outros, né? Apesar que algumas pessoas me dizem assim, ah, demora muito para secar ou sai mais rápido. Realmente, mas depende da cor do esmalte. Vocês sabem que o pigmento da cor ali para o produto, ele também interfere. Então, não é porque ele é hipoalergênico ou tradicional que vai fazer ficar mais duradouro ou não. Esse é o meu ponto de vista, né? Então, eu separei aqui alguns esmaltes para mostrar para vocês. Esse aqui é o da Colos, é o que eu estou usando. O nome dele é Encantada. Ele é bem grandão, assim, tem 10ml. O pincel dele é bem gordinho. Eu achei bem bom de pintar e eu já fiquei com esse esmalte até uma semana na minha unha. Por ser vermelho, eu achei um tempo ótimo. Tenho também esse aqui da Risqué, que é o Momento Penélope. A Risqué, ela está com preço bem bom também, só que eu não gostei muito desse pincel. Sinceramente, eu achei meio gordo demais e a tampinha, ela é diferente daquela tradicional, tá vendo? Ela é mais quadradinha. Eu achei ruim o toque, assim, para dar firmeza na hora de pintar a unha. Mas a cor é linda. Esse aqui é o da Marina Ruy Barbosa. Ele também é hipoalergênico. Essa cor está super em alta, bem bonita. Ó, o pincel é ótimo. A cor é maravilhosa. Esse aqui eu achei excelente. Esse é o mais caro de todos. Custou R$ 7,50. Mas, para quem tem alergia, é algo que dá para comprar. Não é tão fora, assim, da nossa realidade, né? E esse aqui é o da Flávia Alessandra. Esse aqui, ele é 7 Free, que fala. Ele é livre de formol, DBP, tolueno, resina de formol deído, cânfora, glúten e ele não é testado em animais. Isso é bem legal, né? Esse aqui, ele tem um problema. Ele é muito grosso. Então, a unha descasca muito rápido. Só isso que eu não gostei nele. Mas ele foi bem baratinho. Foi R$ 3,50. E, assim, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês têm outro ponto de vista ou passam por isso, descobriram agora há pouco tempo, deixem aqui nos comentários, porque é interessante até para divulgar para as pessoas que têm o mesmo problema, né? Porque, como eu disse, não é fácil. Não é tão fácil, assim, não tem tanta informação sobre o assunto. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei para mim. E até o próximo vídeo. Tchau!